Motumbá, Mucuyukolafé e Saravá, que é a babaladeia do Ilha Chefe e Fedoiá. Espero que vocês estejam bem. Então, pessoal, depois de 4 ou 5 programas, estou aqui para trazer o desfecho dos especiais da Festa do Seu Veludo. E vocês devem estar falando. Faz um mês que essa festa passou e ele ainda segue falando sobre o tema. Mas é o seguinte, povo. Tem muita coisa legal para estar falando sobre a Festa do Seu Veludo. Porque é uma mobilização muito grande e acontece muita coisa aqui no Ilha Chefe. E se eu ficasse um ano produzindo conteúdo sobre ela, ainda teria conteúdo para o ano que vem para estar falando. Mas o disco tem que ser virado de lado e seguir. Então, esse desfecho é sobre o convite de 2022. E também vou estar falando um pouquinho sobre outros convites, mas o foco era desse ano. Por quê? Porque foi feita uma arte muito especial. Mas antes de falar sobre ele, eu já quero dar as boas-vindas a vocês que estão retornando aqui no canal para assistir o vídeo. E para você que está chegando pela primeira vez, já sabe. Se inscreve, faça parte da nossa comunidade e ajude esse canal a crescer. Pois bem, pessoal. Vamos falar sobre o convite da Festa do Seu Veludo desse ano de 2022. Então, havia-se passado dois anos, né, desde a nossa última festa, por causa da pandemia. E o Arthur e o Lucas assumiram a responsabilidade de estar fazendo a ilustração. E a ilustração foi feita, inspirada nessa roupa aqui, nessa bata que eu adoro. Usada pelo Seu Veludo na festa de 2019. A última festa antes da pandemia. E foi usada essa imagem aqui, como referência. E é uma foto que o Arthur adora. Ele vive falando dessa foto e ele quis fazer a ilustração inspirada nela. E aí, ele fez o desenho. O Lucas fez a pintura. E usamos ela na arte para fazer a divulgação online da nossa festa. Porque esse ano, nós não fizemos mais... Quer dizer, olha só, tudo embaralhado. Esse ano, nós não fizemos o convite físico, né. Até porque nós não estávamos visitando outro terreiro. O terreiro não estava aberto. Não tinha como entregar esse convite físico que as pessoas gostam, inclusive, e colecionam. E quem acompanha os nossos especiais e também visita o Lea Chefe da Fé do Iá. Sabe que os convites são sempre um dos marcos da nossa festa, né. Ele sempre tem muito amor envolvido. Produção artística por trás. Afinal, a casa é cheia de artistas. E isso vocês puderam acompanhar lá no especial dos convites das festas de Cosme Damião. Eu vou deixar o link dele ali nos comentários para você estar assistindo. E também no final do vídeo vai estar aparecendo a sugestão. Mas assisto só no final do vídeo. E foi graças a esses especiais de Cosme Damião que deu origem ao nosso diário de terreiro. Mas voltando, então, às festas de seu veludo. Essa não foi a primeira vez que o Arthur e o Lucas trabalharam com o desenho, fazendo o convite da festa do nosso grande amigo. Em 2019, nós havíamos retornado do Peru, Arthur e eu. E estava bem em cima da festa para pensar alguma outra forma de fazer convite. E aí surgiu a ideia da ilustração. E também foram feitos, naquela época, três ilustrações para convidar as pessoas para a nossa festa. E nessa época também o convite foi somente virtual. E aí, Rata, foram quatro desenhos. Tem mais esse. Porém, nas festas anteriores também havia muita arte nos convites de seu veludo. A Iliana Teixeira, que trabalha com festa, tem as impressoras especiais, sabe produzir arquivos. Todo esse negócio que eu não entendo. Ela fez muitos convites bonitos para a nossa festa. Então, tem um que eu gosto muito, que eu acho que é de 2016. Que tem só a silhueta do seu veludo. Ele ficou simplesmente incrível. Tem um que foi bem pequenininho. E ele ficou muito gracioso. E a pessoa puxava para fora e estava o convite. E teve um que era mais legal ainda. Que eu não encontrei foto e não encontrei ele. Porque eu tenho várias caixinhas onde eu guardo as minhas recordações. E não tenho tempo de achar para fazer aqui o nosso especial. Mas era o portão do cemitério. Abria o portão. E dentro do portão havia aí a mensagem convidando para o festejo de seu veludo e Dona Maria Quitéria. Mas um dia eu vou trazer ele. Que eu vou gravar um especial inteiro com todos os convites das festas de seu veludo. Mas não é para esse ano. Pensado para o ano que vem. E aí vocês vão poder matar a curiosidade. E quando eu gravo os programas vocês devem perceber que tem dois desenhos que ficam ao fundo. Na verdade. Ah! Eu ia falar que esse daqui era os convites. Não era. Porque teve para a festa de 2020 que não saiu. Foi desenhado a tronqueira do seu veludo. Então o convite foi a própria tronqueira. Aí eu achando agora que esses eram convites. Esses não são. Esses são dois cartões que o seu veludo e Dona Maria Quitéria ganharam. Mas o ano retrasado foi feito a tronqueira do seu veludo reproduzida no convite. Eu não vou encontrar as fotos a tempo de botar aqui no especial. Mas um outro dia eu mostro para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais. E semana que vem o programa ele vai estar levemente em relação a da festa do seu veludo. E ao mesmo tempo não está. Porque eu vou falar um pouquinho sobre a gira de Umbanda que nós fizemos no sábado. No sábado não. Na sexta-feira que antecedeu a festa do seu veludo. E que traz o Amaci dele. O Cláudio, o Rax da Escola de Umbanda. Escola de Arte da Umbanda. Foi um momento muito bonito. E o programa com toda certeza vai estar muito especial. E você não pode perder. Agradeço a vocês que acompanharam o nosso programa. Que tem me escrito, me chamado nas redes sociais para falar sobre o Diário de Terreiro. Eu acho essa devolutiva muito legal, muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E vai comentando aí. Qual foi o convite desses que eu mostrei que você mais gostou? Eu particularmente acho muito difícil escolher um predileto. Porque todos eles são muito bonitos. Mas quem sabe você tem algum predileto. Então escreve ali. E para falar em escrever, se inscreva. Você que chegou agora que ainda não é inscrito. E semana que vem tem mais. Um super abraço. E assim, hoje eu estou gravando o vídeo. É dia 23 de abril. Dia de São Jorge. Mas amanhã tem a Festa das Matas. Tem a Alvorada dos Sete Espadas. Ou seja, tem muito programa legal chegando aqui com muitas curiosidades. Muitas novidades. E ainda tem os programas do ano passado que eu não lancei. E tenho que estar lançando. Eu lançarei antes de todos os programas relacionados ao mês de abril. Então é isso pessoal. Abração e até a semana que vem. Um beijo do Baba. E aí E aí Tchau, tchau.